Fala pessoal do canal, tudo bem? Pessoal, acho que vocês perceberam aqui um pouquinho uma mudança no cenário Eu resolvi fazer esse vídeo aqui na parte da noite E ali onde eu faço as gravações sempre, ali na minha horta Tá um pouquinho escuro, a iluminação é um pouco fraca Então resolvi fazer aqui em outro espaço Então até peço desculpa se o vídeo não ficar tão bom Se a qualidade não ficar tão boa Porque eu estou utilizando aqui algumas luzes aqui para tentar deixar o mais claro possível É o seguinte pessoal, hoje eu vou falar de um assunto muito importante Que é a troca da solução nutritiva Quando fazer a troca da solução, de quanto em quanto tempo E a importância de você fazer esta troca, ok? Eu já falei em alguns vídeos, acredito que em um ou dois vídeos Onde eu já toquei no assunto que eu não faço a troca total da minha solução nutritiva, ok? Então o que eu faço? Digamos aqui, eu tenho meu reservatório, tá? Então o nível máximo dele, digamos que seja aqui Conforme ele vai baixando, ok? Então conforme as plantas vão absorvendo nutrientes, absorvendo água Então o reservatório baixa A única coisa que eu faço é repor com água, ok? Então eu faço a reposição e jogo um pouco mais de nutriente Utilizando o medidor ali para chegar ali na condutividade que eu quero Então a única coisa que eu faço é isso Uma a duas vezes na semana Conforme o meu reservatório vai baixando Eu reponho água e reponho um pouquinho mais de nutriente Então a única coisa que eu faço é a reposição Então assim, eu já estou com o sistema montado há mais ou menos uns 4 meses E eu nunca fiz a troca total da minha solução nutritiva Nunca achei interessante, ok? Para mim, eu achava que não precisava Por quê? Porque minha solução sempre estava limpa Eu via ela ali como sempre limpa Porque eu utilizo o filtro, né? Eu coloco uma meia ali no final do sistema Para absorver qualquer tipo de sujeirinha, enfim E quando eu compro mudas prontas também Que já vem no substrato Eu lavo na torneira deixando apenas as raízes, né? Então assim, o sistema é sempre limpo Eu não tenho alga, os canos limpos, o reservatório limpo Então eu nunca achei necessário fazer essa troca Mas assim, eu estava errado, gente E assim, eu estou aprendendo, ok? Por mais que às vezes você assista os meus vídeos E absorva bastante informação E acha que eu conheço já Tenho uma experiência boa na antroponia Mas assim, você nunca pode falar que você já sabe tudo, né, gente? Eu acho que quando você... Se você chega nesse ponto É porque você está totalmente equivocado, né? Então a gente tem que sempre estar aprendendo Você nunca vai saber tudo, né? Você tem que sempre, sempre aprender E eu, na verdade, eu sou apenas um aprendiz Eu estou aprendendo diariamente Então quando eu errar, quando eu acertar Eu sempre vou estar passando aqui para vocês Então assim, eu estava errando referente à minha solução O correto, pessoal, é que você faça uma troca total Da sua solução nutritiva, ok? E eu vou tentar explicar assim de uma forma simples Para que você entenda o que ocorre Vamos dizer assim Quando você fez ali a sua solução nutritiva, ok? No seu reservatório, colocou a água, colocou a solução Então vamos dizer assim para ser bem simples, tá? Quando você coloca os nutrientes ali Você tem um equilíbrio de todos os nutrientes, ok? Então é os responsáveis que fizeram o nutriente Que trabalham nisso, né? Então se você compra lá o nutriente para folhosas Então eles fazem de acordo com o que as folhosas precisam Para elas se desenvolverem Então existe um equilíbrio, um balanço dos nutrientes Quando você faz uma mistura nova, né? Uma mistura, quando você prepara uma solução Então digamos que existe um equilíbrio Vou simular como se fosse dessa forma Você tem ali nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo, magnésio Vários nutrientes ali equilibrados De acordo com o que precisam as folhosas No decorrer do tempo, no decorrer do seu cultivo No passar do longo do tempo Ainda mais se você tiver outros cultivos Junto ali no seu sistema Como eu, eu tenho hortelã, eu tenho couve, beterraba Salsinha, cebolinha, os alfaces É uma mistura de cultivos Então cada cultivo, cada fase da planta Ela absorve um determinado tipo de nutriente, ok? Então o que ocorre? Com o passar do tempo Essa sua solução, ela acaba ficando desbalanceada Então vamos dizer, vamos supor As suas plantas ali, elas absorveram muito potássio Por exemplo Então nós temos aqui cálcio e temos potássio Sua planta foi absorvendo um pouco mais de potássio do que de cálcio Ok? O potássio está ali embaixo O que ocorre? Quando você faz apenas uma reposição Você colocou um pouco de água e um pouco mais de nutriente O que acontece? Vai ter uma elevação natural desses nutrientes Depois começa a baixar novamente Ou seja, você não está equilibrando novamente como era lá no começo Então o que ocorre? Se em algum momento faltar algum dos nutrientes Se for lá para o final Digamos que daqui 30 dias Determinado cultivo seu Determinada planta As plantas absorveram muito potássio O seu potássio foi lá para baixo E você apenas fez uma reposição de água E repôs um pouco de nutriente O seu potássio vai subir um pouquinho Mas o que vai acontecer? Rapidamente ele vai baixar E ele pode ir lá para zero E você não ter nada do potássio Como um exemplo Pode servir para qualquer nutriente E você não tem como você saber Apenas olhando na solução Qual nutriente está faltando? É possível você sim saber A carência de Que esteja tendo alguma carência Ou o excesso de algum nutriente Através da planta Então a planta Ela vai te dar sinais De que existe uma falta de nutriente Ok? Então assim Ainda mais para quem está começando É um pouco difícil você simplesmente olhar E ver pelas folhas Se está amarelando Se está queimando Se queima o miolo Se queima a bora Se queima aquilo Principalmente para quem está começando É muito difícil você saber O que está faltando Apenas com os sintomas Que a planta apresenta Então O que ocorre? Quando você faz uma limpeza total Você remove toda a sua solução E você renova Você faz uma troca total Você novamente equilibra Os seus nutrientes Você tem um equilíbrio ali Novamente dos seus nutrientes E qual que foi o meu erro? Gente Eu fiquei quatro meses Com a mesma solução Então o que ocorreu? Devido ao monte de cultivo Que eu faço De testes Como eu já plantei Beterraba Rapanete Couve flor E várias outras coisas Muito provavelmente Eu estou tendo Está desbalanceado Não está balanceado Os meus nutrientes Muito provável Algum nutriente Está bem abaixo Do que o outro Então quando eu faço Uma simples reposição Se o meu reservatório É de 100 litros Eu reponho 30 litros Por exemplo É pouco Vai subir um pouquinho Daquele nutriente Que está faltando? Vai Mas rapidamente Ele vai ser consumido Então Você E como que eu vou saber Que nutriente está faltando? Olhando na solução Você não consegue saber Você precisa olhar Para a sua planta E entender O que está faltando? Inclusive Eu vou deixar Para vocês Aqui na tela Alguns sintomas Alguns sintomas O que ocorre com a planta Quando tem a falta Ou quando tem o excesso De alguns nutrientes Pode ser que às vezes Vai ajudar você Também já me ajudou Ok? Então se você quiser Dar uma olhada Então às vezes Pode te ajudar A identificar O que está faltando Ok? Para aquela planta Para ela estar dando Aquele sintoma E também Pessoal Eu achei um vídeo Até na internet Muito interessante Inclusive o pessoal Até postou No grupo do ATS E eu vou postar Aqui para vocês Para que vocês vejam Uma matéria Que foi feita E o pessoal mostrava Eles deixaram A carência A falta De determinado nutriente Colocaram várias plantas No mesmo Plantas da mesma idade Só que cada uma delas Uma falta De algum nutriente E eles fizeram Um teste Para ver O comportamento Da planta Então vou deixar Aqui na tela Aqui no lado Enfim Para vocês ir acompanhando É muito interessante Muito bacana Porque você consegue Ver o que Aquele nutriente Interfere na planta Então assim Falando então Para finalizar Dessa questão Da troca de nutriente Eu já conversei Com algumas pessoas E assim Tem uma variação Um pouco grande Sabe Tem gente que fala Que troca a solução A cada duas semanas Tem gente que fala Que troca a solução Todo mês Uma vez por mês Outros levam dois meses Então assim pessoal Eu acho que É muita informação E isso vai variar demais Também O tipo do seu cultivo O tanto de De variedade De planta Que você tem Então é um pouco complicado O que eu recomendo O que eu vou fazer De momento Eu vou fazer a troca Mensalmente Da minha solução Ok Por que Tem gente que fala Principalmente Que faz a troca Depois do final Do ciclo Então por exemplo Se você planta Apenas alface Chegou no final Do ciclo ali Você colheu todas Você renova O seu nutriente Tira tudo Bota uma nova solução E planta tudo De novo No meu caso Eu tenho alface grande Alface pequena Tenho couve Hortelã Tenho plantas grandes Plantas pequenas Então é meio que Uma bagunça Ok Então o que eu acho Interessante Eu vou fazer a troca Mensalmente também Ok Então o que vai ocorrer Vou pegar ali Um dia do mês Por exemplo Dia primeiro Comecinho do mês Então eu vou fazer Toda essa troca Da solução Vou remover toda a solução Do reservatório Colocar uma solução nova Porque aí eu vou equilibrar Novamente todos os nutrientes Ok Então durante aquele mês Vai desbalancear novamente Algum nutriente Vai ter mais do que o outro E eu faço a troca novamente E eu equilibro novamente Ok E assim Pra finalizar gente Eu também assim Não gostava de fazer a troca Nunca fiz a troca Porque eu também Não queria ter o desperdício Então Digamos que você tenha lá 100 litros 200 litros É um desperdício Você jogar tudo isso De água fora né Então assim Qual que é a dica Que eu posso dar pra vocês Tem pessoas Que utilizam Este nutriente Como uma forma De adubação Pra outras plantas Então assim Se você tiver Plantas em vaso Se você tiver Algumas plantas na terra Que você também Cultive na terra Você pode utilizar Essa sobra Da solução Essa solução Que você vai trocar Você pode regar Suas plantas Com ela Então assim Você tem Um adubo Você aproveita Este nutriente Em vez de estar Jogando ele fora E estar desperdiçando Então você pode fazer Essa rega Em algumas plantas Suas Que você cultivar Na terra E uma dica Que eu dou também Que eu vou realizar Então se eu vou fazer A troca todo mês Quando chegar Na última semana Ok Faltando ali Uma semana Pra mim fazer a troca Eu não vou fazer A reposição Naquela semana O que eu vou fazer Então digamos Que meu reservatório Está cheio Está cheio Na última semana Ele vai começar A baixar E eu não vou repor Vai baixar A única coisa Que eu vou fazer É fazer a medição Do nutriente Pra ver se eu preciso Adicionar nutriente Ou adicionar água Pra diminuir um pouco Mas eu vou deixar Ele baixando E baixando Por quê? Porque aí Meu desperdício é maior Então se o meu reservatório É de 100 litros Digamos que ele vai baixar Pra 30 Um exemplo Então a minha perca Vai ser menor Então é uma dica Que eu dou Se você também Não quer desperdiçar nutriente Desperdiçar água Você pode fazer isso Na última semana Deixe o seu reservatório Baixando com o tempo Não faça a reposição Porque aí no final Você Olha que você vê Que já está quase No momento ali Está quase acabando Sua água Que já não está legal Está acabando Seu nutriente Aí você Faz a troca Beleza? Então assim gente Fica essa dica aí Importantíssimo Faça a troca da solução Principalmente aí Se você ainda não conhece Os sintomas da planta Sabe? Porque a planta Mostra pra gente Então eu também Não conheço totalmente Estou aprendendo ainda Então Porque o que acontece Às vezes O produtor Que ele conhece Ele entende Ele identifica Está faltando cálcio O que ele faz? Ele faz uma reposição De cálcio E consegue contornar O problema Ok? Mas principalmente Pra quem cultiva De forma caseira E pra quem está Comissando também É difícil você Saber E conseguir lidar com isso Então você fazer A troca da solução Mensalmente Ou enfim Até antes Se você quiser É uma forma De você novamente Balancear E equilibrar Os seus nutrientes Ok? Então Eu vou fazer agora Pessoal Esse vídeo já está Ficando um pouco longo Vou fazer Um outro vídeo Que ele é importantíssimo Também Que é um outro erro Que eu cometo Vou fazer agora Pra vocês Vou deixar até aqui Em cima o link dele É um outro erro Que eu estou cometendo Que eu já cometi Muitas vezes Eu tenho certeza Que pessoas também cometem E que também Desbalanceia Que também causa problemas Na nossa solução nutritiva Beleza? Então se você gostou Deixe aí seu joinha Tá bom? Se não Se inscreveu no canal Se inscreva E assista aqui O próximo vídeo Porque vai ser interessante também Beleza? Um abraço E até mais Tchau Tchau Tchau